Boa tarde, muito obrigado a toda a organização por poder participar desse evento, é muito interessante, é muito legal sempre poder discutir os temas, ter novas visões, poder debater, receber sugestões, novos pontos de vista, né? Então, meu tema aqui vai ser o problema da analiticidade, eu vou tentar ser o mais breve possível, 15 minutos é pouca coisa para falar muito, mas eu tentei sintetizar bastante, eu vou basicamente apresentar o problema da questão da analiticidade, eu vou basicamente apresentar e apresentar o que foi discutido sobre em relação a críticas e as sugestões de respostas sobre essa questão, né? Então, esse aqui é basicamente o meu sumário da ideia do que vai ser passado aqui, basicamente eu vou pegar ali essa ideia que a gente tem, né? Que é clássica já na filosofia, essa noção da distinção analítico-sintético, a gente vê isso, para quem não está tão familiarizado com essa parte da filosofia da linguagem e tudo mais, mas a gente vê isso lá no Kant, na crítica da razão pura, a distinção entre juízos analíticos e sintéticos. Claro que com o passar do tempo, essa distinção foi sendo refeita, atualizada, né? O que a gente define hoje como analítico e sintético é muito diferente do que o Kant definia. Então, eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro, porque no pouco tempo que a gente tem, para a ideia já ficar bem intuitiva do que seriam sentenças analíticas. Então, eu trouxe algumas sentenças analíticas, por exemplo, né? Começando, 2 mais 2 igual a 4 e todas as verdades da matemática, a gente poderia dizer, que são analíticas, um triângulo é uma figura formada por 3 lados e 3 ângulos, uma verdade geométrica, a definição de triângulo é justamente essa. Então, por definição, então essa é uma verdade analítica, nenhum solteiro é casado, a definição de ser solteiro é não ser casado. E a gente pode fazer isso para outros conceitos que a gente tem, né? O livro vermelho é vermelho, vermelho está na composição de livro vermelho, é livro e é vermelho, logo, seria um juízo analítico. E Pelé é igual Pelé, eu coloquei Pelé, mas pode ser qualquer outra pessoa, pode ser qualquer objeto, pode ser alguma partícula, tudo bem que a física quântica mudou isso um pouco, né? Mas, então, a ideia basicamente é essa, né? Você tem esses enunciados, então enunciados de identidade, de novo, a parte de discussões mais complexas, eu estou considerando aqui como analíticos também. Agora, algumas sentenças não analíticas. Os países latino-americanos foram vítimas da violenta colonização europeia. É uma verdade, mas não é analítica, né? Nenhum momento está na definição de ser país latino-americano, ser vítima de violenta colonização, poderia ter um mundo possível em que isso não seria o caso, etc, etc. O lado deste triângulo mede 3 centímetros, isso também não é analítico, você teve que medir o lado do triângulo para chegar a essa conclusão. João é solteiro, né? Você seleciona um indivíduo e define ele com aquela propriedade, isso também não é analítico. Pode haver um mundo possível em que o João é casado. O livro vermelho na mesa é o Logical Syntax of Language. Há outros livros vermelhos, então é óbvio que isso não é analítico. E Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Também é uma sentença sintética, no caso, não analítica. Então, quais as possíveis definições? O que diferencia? A gente percebe que no meu primeiro slide, as frases de lá, tem alguma coisa de diferente em relação a essas frases do segundo slide. Mas a gente meio que fica... É difícil formular o que você está entendendo de diferente. Elas soam diferentes, mas a gente não consegue explicar muito bem, muito claramente por quê. Então, algumas definições possíveis são uma sentença analítica é aquela cuja negação é contraditória. Isso é problemático porque, deixa eu voltar no slide do solteiro, nenhum solteiro é casado. Parece ser um caso em que você não tem essa necessidade se a nossa definição de solteiro fosse diferente. Ou então, por exemplo, um exemplo que eu não coloquei aqui, todo ser humano é animal racional. Se você encontra algo que é um animal racional, mas que está um pouco diferente do que a gente considera como ser humano, tem alguma característica, sei lá, é um bípede com penas, em vez de ser um bípede sem penas, mas é racional, a gente ficaria um pouco na dúvida. Então, essa negação não parece ser contraditória, negar que todo ser humano é um animal racional, nesse caso, nessa situação. Então, parece que essa definição é um pouco ruim. Então, a segunda definição, uma sentença é analítica quando é verdadeira em virtude dos significados da linguagem, puramente, não de fato. Aqui também tem um problema, eu vou falar um pouco disso depois, vou deixar isso para os próximos slides. E a terceira, ela é verdadeira em todos os mundos possíveis. Se eu for falar de mundos possíveis aqui, eu vou entrar numa grande disputa, numa grande história, e não é meu objetivo. Eu teria que ficar um semestre falando disso aqui e tal, mas é só para mostrar que há essas definições. Só que aí eu trago uma definição do Carnap, lá no Meaning and Necessity, em que ele vai definir em termos de descrições de Estado, que seria meio que um equivalente para essa ideia de mundos possíveis. Então, eu coloco aí no slide embaixo, descrições de Estado. O que seriam essas descrições de Estado? Classes de sentenças que contêm valorações para todas as sentenças atômicas e suas negações. Ou seja, eu tenho todas as sentenças atômicas que a gente consegue formular na linguagem, e eu tenho valores de verdade atribuídos a elas. Tal que ou elas ou as negações são verdadeiras. Ou seja, é um equivalente aos mundos possíveis do Leibniz, do Lewis, ou aos estados de coisas possíveis do Wittgenstein. Então, você tem essas sentenças analíticas, elas são verdadeiras em todas as descrições de Estado. Então, isso vai definir uma sentença analítica. Então, um triângulo, ele tem três lados e três ângulos, isso é verdadeiro em todas as descrições de Estado. Sei lá, ou algo, ou é triângulo, ou não é triângulo, não é terceiro excluído, basicamente. Você tem isso como uma verdade em todos os mundos possíveis, em todas as descrições de Estado. Enfim. Então, continuando. A grande questão aqui é que você tem sentenças que vão colocar isso um pouco em dúvida ainda. Por exemplo, tudo que é verde é extenso. Esse é um exemplo que o Quine usa para criticar essa distinção. Tudo que é verde é extenso. Isso é analítico ou não? Parece que para ter cor, tem que ter extensão. Então, parece analítico, mas ao mesmo tempo parece sintético, porque parece que você tem que olhar no mundo para ver se algo é verde, é extenso e é verde. Então, parece haver aí um problema nessa... Não é uma verdade puramente linguística, por exemplo. Então, eu classifico essa sentença como? Ela é analítica ou ela é sintética? E aí eu coloco aqui a observação do Quine sobre os postulados da geometria euclidiana. A verdade dos postulados da geometria euclidiana parece vir antes da convenção linguística. Então, falar de analiticidade em termos de linguagem parece algo para o Quine. Aqui eu estou falando como se eu estivesse como porta-voz do Quine. Parece algo falar em termos puramente convenções linguísticas. Parece algo que você está ignorando o fato de que essas verdades já estavam antes. E o que a convenção linguística faz? Ela só define o que vai ser um postulado e o que vai ser um teorema. Eu não vou entrar aqui na distinção, porque o tempo não permite, mas a ideia é basicamente... O postulado, o axioma, é uma verdade fundamental. E aceite o teorema que você vai provar a partir dos axiomas que você tem. Então, você tem, por exemplo, o postulado de Euclides, que estaria mais para o que hoje a gente chama de axioma. O primeiro postulado. De um ponto a outro é possível traçar uma linha reta. Basicamente, a menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Essa é a ideia. Mas, então, o postulado vai dizer que entre dois pontos sempre há uma linha reta. E isso parece algo que vem antes da linguagem para o Quine. Você não precisa saber o que é linha reta. Você não precisa dar nome, linha reta, ponto, para saber que entre dois pontos tem uma linha reta. Basta você andar num terreno entre dois pontos e você vai ter uma linha reta. E essa verdade parece vir antes da linguagem, para ele. E o Quine, então, vai dizer toda sentença é passível de revisão, inclusive a lógica e a matemática. Então, isso colocaria em xeque essa ideia da analiticidade como algo que a negação é contraditória. Tudo que é verde é extenso, é uma sentença analítica. Quando a gente pega essa frase, ela fica, ela mostra que a gente tem uma dificuldade com esse termo analítico. A gente não parece definir muito bem. E quando a gente tenta explicar essa noção, a gente apela para termos que, para o Quine, são igualmente obscuros, tipo, significado, sinonímia, descrição de estado, que são... Explicar o que é significado é algo já muito complexo por si, né? Sinonímia é a mesma coisa. O que precisa haver entre dois termos ou entre duas sentenças para que sejam sinonímias. Então, nesse sentido, parece haver aí vários problemas para o Quine. E aí tem a resposta do próprio Carnap, né? Que ele vai dizer, né? Ele vai manter a ideia de analiticidade. E ele vai dizer que, olha, tudo que é verde é extenso, não tem problema pela questão da palavra analítico, do termo analítico. É pela nossa indefinição de verde, né? O que é verde, no final das contas, se para ser verde é ser extenso ou não, isso é uma indefinição do termo verde, não da nossa ideia de analiticidade. Então, ele dá o exemplo do rato, né? Se você tem um animal que parece o que a gente chama de rato, só que é tão grande quanto um gato, e é verde, esse negócio vai ser um rato ou não vai ser um rato? Ora, isso não é um problema da nossa linguagem. Isso é um problema porque a gente simplesmente não pensou nisso antes. Isso é um problema do termo verde ou do termo rato, no caso do exemplo. A gente não encontrou nada não extenso que fosse verde. O dia que a gente encontrar, a gente vai ter que olhar na nossa linguagem e falar, olha, agora verde é extenso ou verde não é extenso, vamos definir. É uma questão puramente pragmática de definição da linguagem, da gente resolver os termos que a gente usa, né? Em ciência, você diz muito isso, né? O nosso framework para o carne. Então, essa linguagem que a gente usa, a gente vai definir pela definição da linguagem, simplesmente. Então, o Grice e o Strelson vão apresentar nesse texto deles, que é bem interessante, a ideia de que também não está na noção de analiticidade, eles também aderem a essa resposta. E para isso, basta a gente trocar analítico por verdadeiro. Tudo que é verde ou extenso é verdadeiro, o problema continua. Então, parece que não é o conceito analítico que é o problema, né? Porque verdadeiro é um termo não problemático para o Quine, para qualquer outro que não aceite termos como significado, intenção com esse, né? E são os extensionalistas, como se diz. E um extensionalista vai aceitar a ideia de verdade. Então, assim, se você troca por verdade e o problema permanece, então o problema não está no termo analítico, né? Está na vagueza dos termos da nossa linguagem, como a gente usa, que no caso é verde, no exemplo. Então, uma sentença analítica em relação a uma linguagem. Esse seria o grande erro do Quine na crítica dele. E, a meu ver, esse é o ponto. Toda essa discussão aqui é um capítulo da minha dissertação de mestrado, né? Que eu estou trabalhando, inclusive, nele agora. E a ideia é... A resposta parece ser que o Quine, ele está procurando uma definição não relativa para um termo que é relativo. Algo é analítico em relação a uma linguagem, né? Essa citação do Grice e do Strawson que eu coloquei, eu não vou falar ela inteira, mas a ideia é... Dois minutos. Perdão? Dois minutos. Ah, tranquilo, já estou terminando. A grande ideia é que o Quine parece estar te perguntando o que é o conceito de coisas que se encaixam, mas não relativas às coisas nas quais elas se encaixam. Você não tem uma definição de encaixe que não seja relativa ao que é encaixado, né? Então, é a mesma ideia. Analítico é em relação a uma linguagem. A linguagem L1 é analítico que tudo que é verde é extenso. Se um cientista acha algo verde não extenso, um ponto material verde, esse ponto material verde vai me fazer adotar uma linguagem L2 em que tudo que é verde é extenso, virou sintético e, inclusive, é falso, né? Então, essa é a questão. Então, aceitando a versão que é menos ruim da coisa, essa visão também traz problemas, eu não vou ter como discutir isso tudo aqui, mas essa manutenção da analiticidade por esses meios também traz problemas, né? Mas ela, pelo menos, parece mais adequada do que essa crítica do Quine, que parece tratar um conceito relativo como se ele não fosse, né? Então, o que você vai fazer, basicamente, é adotar uma linguagem, né? E nessa linguagem você vai ter enunciados analíticos, dadas as verdades fundamentais dessa linguagem e que você pode trocar de linguagem. A grande pergunta é por que mudar de linguagem? Talvez por adequação pragmática, né? Prática. Se eu achar um ponto material verde, eu vou mudar minha linguagem para que nem tudo que seja verde seja extenso. É isso, para acabar no tempo certinho, eu gosto sempre de terminar minhas apresentações com um meme, porque eles sintetizam bem a ideia da coisa, então eu tenho esse meme, que está nesse slide, né? A ideia de como o Carnap vê a distinção analítica sintética e a crítica a isso. E é isso. Muito obrigado, David, pela apresentação e pelo meme no final da apresentação. A gente vai abrir agora para a sessão de perguntas. A gente tem cinco minutos, tanto para perguntas virtuais como para perguntas presenciais. Obrigado pela apresentação. Esse é um tema que eu já me dediquei, ele é um tempo, é uma coisa que eu gosto bastante. Deixa eu só te ouvir o seguinte. Bom, me parece que durante um tempo, ou seja, do Kant em diante, a noção de analiticidade ou a distinção entre analítico e sintético desempenhava um papel específico num certo tipo de problema epistêmico. Disso não se segue que o próprio Kant tivesse uma definição unívoca do que é a analiticidade. Por exemplo, ele mesmo dá várias, por exemplo, a relação de contenção, o predicado estar contido no sujeito e, inclusive, isso faria, esse contexto epistemológico do problema faria com que algumas das proposições que você colocou aí como analíticas, como, por exemplo, a das matemáticas, não fossem vistas pelo Kant como analíticas. Haveria uma síntese ali nelas. O ponto parece que, o que eu queria saber de ti é mais uma extensão, parece que a gente moveu, quando o Quine escreve lá os dois dogmas do empirismo e tal, parece que a gente agora moveu a discussão sobre a distinção entre analítico e sintético para uma gama de problemas, a saber, a filosofia da linguagem, que é um pouco estranha ao contexto epistemológico no qual essa distinção apareceu. E aí, parece que a gente mudou e aí geraram alguns problemas como esses que você bem colocou, mas que parece que a gente continua querendo preservar esse tipo de distinção que foi gestada em um determinado problema e que, eventualmente, ela não serviria depois. Por exemplo, embora elas não são idênticos, a noção de analiticidade, de aprioricidade no Kant são muito próximas, elas não querem dizer a mesma coisa, mas elas são muito próximas. Mas aí, quando, por exemplo, o sujeito lá como Kripke mostra proposições analíticas a posteriori, por exemplo, isso vira uma coisa, uou! Como que você vê essa, para usar a palavra que você usou aí, esse desencaixe do problema da distinção analítica e sintética de um contexto epistemológico para agora um contexto de filosofia da linguagem? O que muda, o que você acha que muda nesse desencaixe de problemas? Muito obrigado pela pergunta. Eu posso começar a falar já, né? Pode, pode. Muito obrigado pela pergunta. Realmente, a questão de como surge a distinção analítica e sintética, você tem o Kant, você tem o Leibniz, né? Essa coisa também, essa ideia, ela surge num contexto muito diferente, para um debate muito diferente, questões epistemológicas, até metafísicas, mas, a meu ver, assim, eu estudo já essa distinção, o desenrolar dela já no século XX, o conceito, como ele surge, ele fica muito diferente. Como você deu o exemplo, as proposições da matemática, que não eram analíticas para o Kant, tornam-se analíticas a partir do momento em que a gente define como essa ideia de que analítico é verdadeiro em decorrência dos termos lógicos ou dos termos da linguagem pura e simplesmente, né? sem fatos extralinguísticos. Acho que essa mudança na própria definição de analítico já ajuda, porque essa nova definição já é mais adequada à ideia de linguagem, né? Ao propósito dela dentro da filosofia da linguagem. Então, eu acho que nesse ponto, a gente usa o mesmo nome, mas ele já se assumiu muito diferente, né? Você citou o Kripke, o Kripke também, a definição dele de analítico já é algo bem diferente, né? No naming and necessity lá, a definição dele de analítico já não tem a ver com necessidade. E então, definir em mundos possíveis ou nessa definição de estados, de descrições de estado, para ele talvez já não... já não... não seria uma definição muito precisa ainda, talvez. Mas a grande ideia aqui é... me parece que, apesar dela ter mudado muito de campo, a definição em si mudou muito também. A definição em si, ela é bem diferente do Kant para agora, né? Então, eu acredito que essa mudança não foi prejudicial. A gente conservou o nome, isso pode ser um pouco confuso, talvez, a preservação do nome, mas o conceito em si mudou muito. Você mudou muito a definição do que é. Então, eu acho que, nesse sentido, esse desencaixe, apesar de, para você fazer um traçado histórico, fique algo difícil, mas para as discussões atuais, eu não acho que seja tão comprometedor, assim. Certo. Muito obrigado, David, pela apresentação, pela resposta, professor, pela pergunta.